Você quer trocar de carro, mas quer facilidades. Na verdade, você quer ser bem atendido, quer os melhores veículos com selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. Então, vem para a Bari Seminovos. Afinal de contas, Lincoln, aqui tem tudo isso e muito mais. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Aqui na Bari tem tudo isso, Fábio, e muito mais. A equipe é extremamente qualificada, pronta para lhe atender. Então, não perca tempo, vem para cá. Eu faço o convite para você. Eu desafio você a encontrar uma negociação melhor do que aqui na Bari. Melhor avaliação do seu seminovo, troco na troca, aprovação na hora. Então, só tem facilidade. Não perca tempo, vem correndo para cá, porque aqui está o seu próximo carro. Olha só a primeira super oferta na Bari Seminovos. Eu tenho para você, aqui na Bari Seminovos, este HB20S. É um Comfort Plus 1.0 2014. Ele é completo por R$ 32.500. Apenas R$ 32.500. Agora, olha só este Ford Fiesta. É o carro para a família. Ford Fiesta Sedan. Este é o modelo Clássio 1.6 2013. Está impecável por R$ 26.900. Apenas R$ 26.900. Agora, olha só esta Tucson. Hyundai Tucson. É uma GLS 2.0 2013. Esta é a KB automático. Banco Zaincouro por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. Manda agora o WhatsApp. Manda a mensagem agora. Porque neste momento, tem a equipe de vendas da Bari Seminovos. E esperando o seu contato para fazer a sua reserva. Vem para a Bari Seminovos. Mais uma super oferta. Figa de Bari O Actrativ. Este é o ponto 4 2013. Está maravilhoso. Está uma boneca. Bem calçado de pneus. Quer ir para a sua garagem por R$ 26.900. Apenas R$ 26.900. Agora, olha só esta outra super oferta. Figa de Bari O Actrativ. Este é o ponto 0 2017. Por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Anotou? É isto mesmo. Só R$ 36.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Não perde tempo agora. Neste momento, tem a equipe de vendas da Bari Seminovos esperando o seu contato. Mais uma super oferta. Renault Duster. Esta é uma 1.6 modelo expressão 2017. Por R$ 52.900. Apenas R$ 52.900. Agora, para fechar o pacote de ofertas desta semana da Bari Seminovos. Aqui no centro. Esquinas da Itaja e Comitão Batista. Nós preparamos para você este Golf Comfort Line TSI. É um 2017. Este aqui está maravilhoso. Está lindo. Vale a pena vir conferir. Por apenas R$ 61.900. É só R$ 61.900. Preço pequenininho para um carro de tamanha qualidade, Lincoln. Bom, sem dúvida alguma, Fábio. O preço é pequenininho. O preço é justo. Mas o carro tem extrema qualidade. Então, vem correndo para a Bari. Vem para cá. Eu e minha equipe estamos de braços abertos esperando por você. E desafio você a encontrar uma negociação melhor do que aqui na Bari. Vem para cá. Vem garantir o melhor negócio em Seminovos. Vem para a Bari que seu próximo carro está aqui. Quer trocar de carro e quer fazer a melhor negociação? Então, vem para cá.